Pessoal, vamos voltar ao assunto da educação? Olha, dois pontos aí que eu gostaria de tocar em relação aos acontecimentos atuais. Eu acabei de receber agora aqui, tanto pelo Facebook, quanto por e-mail, Facebook de uma pessoa que eu não conheço, por e-mail de um professor e amigo que eu conheço bem, uma provinha de uma criança, criança do ensino, está na escola em Brasília, e ela faz a seguinte prova, a redação posta pelo professor é, se eu pudesse votar, três pontinhos, e é para ele completar isso com uma expressão livre, uma pequena redação livre. O garoto não só fez a redaçãozinha, como ele desenhou, fez um desenho. No desenho, ele põe uma pessoa armada, atirando, e o outro, que é um estudante jogando numa maquininha de jogos eletrônicos, num fliperama qualquer, que poderia ser ali a vítima. Eu vou ler a redação para vocês verem. Olha, se eu pudesse votar, eu votaria para presidente no candidato Jair Bolsonaro. Bolsonaro Bolsonaro, né, e não é candidato, é candidato Jair Bolsonaro. Porque eu não quero morrer, morer, com um R só. Ele vai dar arma para as crianças, e para os adultos, e também para os velhos. Ele lembrou que eu também vou ter arma. E ele vai matar os viados. Então as crianças vão matar os viados, os adultos mataram os viados, e eu também, que tenho arma, deveria matar viados, né. Ele está me incentivando a atirar no próprio Jair Bolsonaro, eu acho, né, o garoto, né. No final, final com o U, ele vai vencer. Vencer, não vencer, vencer. Então esse garoto que está se alfabetizando, né, ele está reproduzindo, né, está reproduzindo a parafernália geral que o Bolsonaro lançou na sociedade. E com os seus penduricalhos, né, com os seus asseclas. Então os asseclas, né, Olavo de Carvalho, Pondê, né, e depois os asseclas do âmbito propriamente político, né, que a Joyce Balofa, o Mamãe Defequei, o Kim Repetente, e, enfim, tem também, assim, e o futuro ministro da Cultura, o deputado Alexandre Frota. Então essa gente, né, criou esse clima, criou esse discurso, e as crianças estão repetindo. Ou seja, criança, para esse pessoal, não pode ter educação sexual. Criança, para esse pessoal, não pode ter educação sobre a evolução das espécies. Criança, para esse pessoal, não pode ter educação para a cidadania e direitos humanos. Criança, para esse pessoal, tem que ser educado reproduzindo esse discurso. Reproduzindo o discurso da morte, da homofobia, né, do neofascismo. Esse discurso pode. Esse discurso é o que a criança, a criança dos filhos dos homens de bem, deve reproduzir e está reproduzindo. Bom, esse é um episódio. O segundo episódio é que... Esse é um episódio triste, mas agora tem um episódio melhor. O segundo episódio, melhor, bem melhor, é que o Ministério Público, lá no Paraná, antes mesmo que houvesse qualquer denúncia contra aquela deputada do PSL que tira uma foto com um cacetete na mão escrito direitos humanos, né, desprezando direitos humanos, e é aquela deputada do PSL que quer que os alunos denunciem professores que façam qualquer manifestação ideológica em sala de aula. Então, o Ministério Público já entrou contra ela para uma investigação. Não esperou nenhuma entidade de professor, nenhuma entidade nenhuma fazer a denúncia. O próprio Ministério achou aquilo gravíssimo e já entrou com uma investigação. Junto dessa investigação, está correndo paralelamente na sociedade, e você procure aí no Facebook seu, nas suas redes sociais, procure, ou vá no próprio Catraca Livre, né, tem lá uma petição para que essa deputada seja simplesmente avaliada pelo sistema eleitoral, pela justiça eleitoral, porque ela não pode ir contra a Constituição sendo deputada. Veja só, o que ela falou vai contra a Constituição, porque a Constituição garante a liberdade de expressão plena, e principalmente a liberdade de expressão dos professores. Isso não é vago na Constituição. Pode procurar lá que você vai ver que é bem explícito. E mais do que isso, eu vou repetir o que eu já falei. A nossa Constituição, não a forma dela, não os dizeres do que pode e do que não pode fazer, em relação a isso, mas o conteúdo todo dela, o conteúdo todo dela, ela é uma Constituição liberal de centro-esquerda. Ou seja, nós como povo, votamos em 88, uma Constituição mais à esquerda. Então, portanto, a nossa lei, a nossa lei é mais à esquerda. Veja, então, quem está na extrema-direita, tem o direito de falar. Mas tem que lembrar que a Constituição não é de direita. A nossa Constituição é de centro-esquerda. Ela protege minorias, ela protege direitos de expressão, ela protege liberdade individual, ela protege sindicalização, e ela protege direitos trabalhistas. Então, portanto, a lei no Brasil é de centro-esquerda. Então, não adianta o Bolsonaro querer fazer alguma coisa, que para o Brasil ir para a direita como ele quer, para a extrema-direita como ele quer, ele tem que rasgar essa Constituição. Ou ele dá um golpe, ou ele pede para os próprios deputados aprovar uma outra Constituição, ele chamar uma nova Constituinte. Mas, por enquanto, a Constituição nossa é liberal olhando para a esquerda, porque a nossa Constituição deriva de um grande movimento civilizatório que vem da Revolução Francesa, que vem antes ainda da Revolução Americana, que vem antes ainda lá da Revolução Inglesa, e nós estamos dentro dessa narrativa internacional e histórica de liberalismo, de liberalismo olhando para a esquerda. A nossa Constituição é tida como progressista, a nossa Constituição é a chamada Constituição cidadã do Ulisses Guimarães. Então, não adianta querer dizer que o Bolsonaro não vai infringir a democracia. A existência do Bolsonaro já infringe a democracia, porque ele só fala coisas contra a Constituição. Então, não faz... Veja, o começo dele já é contra a Constituição. Quando ele diz, quando ele ataca a Folha de São Paulo e ataca a Rede Globo, e faz questão de dizer que ele vai colocar o Estado contra a Folha de São Paulo e contra a Rede Globo, porque fizeram denúncias contra ele, ele já está fora da Constituição. Ele já rasgou a Constituição. Se ao mesmo tempo ele diz que vai obedecer a Constituição, ele está mentindo, porque nesse ato que ele fez, e o Bonner foi incisivo no sentido de responder a ele, e o Bonner foi muito corajoso e muito incisivo, e a Rede Globo também, de peitar um cara eleito dessa maneira. E peitou corretamente, é isso mesmo que tem que fazer, porque o Bonner está com a Constituição na mão e não o Bolsonaro. O Bolsonaro está fingindo que está com a Constituição na mão porque ele está infringindo já a Constituição. E aí vem os acéclas, como essa professora, como essa professora não, como essa deputada do PSL lá no Paraná, que já vai fazendo o jogo de intimidação. Então tem que tocar a lei em cima desse pessoal. A nossa Constituição não vai ser rasgada não. A nossa bandeira não vai ser fascista não. Eles falavam que a nossa bandeira não vai ser vermelha. Nossa bandeira não é vermelha, nossa bandeira é verde e amarelo da Constituição. E a nossa Constituição é de centro-esquerda, meu amigo. Portanto, trate de obedecer a lei. Tá? O senhor Bolsonaro não obedece a lei? Ele vai ter que obedecer sim. E nós da imprensa, e nós professores, nós vamos resistir a essa proliferação de mini-golpinhos. Tá? E a essa mentira chamada do Bolsonaro. Eu não tô fazendo... Nós invertemos a coisa. No tempo da ditadura militar, nós éramos os subversivos, porque a Constituição era autoritária. Agora são eles a direita que subversiva. Por quê? Porque a nossa Constituição é democrático-liberal e ela olha pra esquerda. Então são eles que querem destruir a Constituição que são os subversivos agora. E nós vamos tocar a lei em cima deles. Nós vamos tocar a lei em cima do Presidente da República. Ele não tá acima da lei. Tá? E é isso que nós temos que ter na cabeça. Que desta vez, desta vez, nós estamos na legalidade. E ele, não. Não adianta rezar na Constituição, não, se não a obedece. Essa intimidação contra professores é fora da lei. E essa divulgação de fazer com que alunos repitam um discurso anti-direitos humanos também está fora da lei. Não adianta vir com esse papinho de que a legalidade é eles, porque a legalidade é a Constituição. Tá bem claro, gente. Tá muito claro isso pra vocês? Tem que tá claro. Se vocês não estiverem com a Constituição na mão, vocês vão se deixar atropelar, porque aí vai ficar o jogo de empurra. Ah, eu sou a lei, fulano de tal é a lei. Não, não. A Constituição é a lei. E quem está desobedecendo a Constituição é exatamente a direita. A direita tá desobedecendo a Constituição. Você fala assim pra mim, a esquerda desobedeceu a Constituição? Claro que desobedeceu com o mensalão. Claro que o mensalão era uma tentativa de golpe. Mas isso ficou no passado, foi punido, uma boa parte da esquerda não quer saber do PT que fez isso. E a população também não quer. Agora é outro episódio. Agora nós estamos numa outra fase. Agora nós estamos na fase em que nós precisamos dar respaldo pra Constituição, porque o chefe de governo é contra ela. Sim, é isso que você tem que ficar atento. O chefe de governo é contra a nossa Constituição. Então nós vamos ter que trazer ele na rédea curta. Na rédea curta. E ele não tá bem da cabeça não. Porque ele deu uma entrevista pra Rede Globo tenso, tenso. Parecia que ele tinha perdido a eleição. E talvez ele tenha mesmo, porque ele já percebeu que do jeito dele, ele não pode governar. Como disse o Alckmin, ele começou mal. É isso, gente.